Como é que a gente fala quando a gente cresce aqui, o famoso cavanhaque? Cavanhaque, como é que a gente fala cavanhaque? Olha que curioso! Cavanhaque, vou colocar no dicionário aqui, a última palavra de hoje, goatee, goatee, não tem nada a ver, não tem nada a ver, vamos escutar? Goatee, 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 é diferente, olha só, goatee, goatee britânico, goatee americano, por que que é? Olha a definição, vou explicar, a small, pequeno, usually pointed beard, geralmente uma barba pontuda, grown, que cresce, only on the chin, apenas no queixo, not on the cheeks, não nas bochechas, olha só, a gente está falando de barba, mas o tanto de vocabulário, né? Já falei de lips, lábios, upper lips, lábios superiores, também tem lower lips, lábios inferiores, cheeks, que são as bochechas, e agora o chin, que é o queixo, portanto, o goatee, ele cresce aqui no queixo, nessa região aqui, mas não nas bochechas, entendeu? Por que que é o goatee? Olha que curioso! Porque goatee vem da palavra goat, que é o animal, qual animal que é? É o nosso bode, é a nossa cabra, não é? Por que? Olha aqui a barbinha, olha a barbinha dele aqui, geralmente ele é aqui, né? Então o pessoal fala, goatee está com barbinha de cabra, de bode, né? Está com barba de bode, inglês dá essa ideia, né? E aí temos vários estilos de goatee, olha que legal que eu achei na internet, six famous goatee styles, and how to achieve them, não? Seis goatee estilos de cavanhaques famosos, e como é que você consegue alcançá-los, ter essa belezura na sua cara? Temos esse rapaz aqui que é o primeiro, o meu aqui está representado aqui assim, né? Tem que crescer um pouquinho mais, mas está no início, né? Está aí, né? Meio tímido, quem sabe um dia posso crescer para esse daqui, e enfim, diferentes tipos de cavanhaque. E aí E aí E aí E aí